Óvulos vitrificados, ou seja, óvulos congelados. Isto é de mulheres que desejam doar óvulos ou às vezes a gente congela os óvulos. E este é um ponto muito importante. Existem algumas mulheres que dizem, Dr. Júlio, eu quero preservar minha fertilidade, eu quero guardar meus óvulos. Muitas delas vão guardar, vão cobrir os custos e tudo. E temos outros programas que podem ajudar a mulheres que desejam guardar seus óvulos, que tem uma reserva ovariana super boa, tem 28, 29, 30 anos e diz, Dr. eu não quero engravidar agora, eu quero engravidar no futuro, mas eu gostaria de guardar meus óvulos, só que é muito caro. Será que eu não posso doar a metade e a outra metade eu congelo? Essa paciente pode doar duas ou três vezes, congela seus óvulos, preserva sua fertilidade e os outros óvulos são doados e depois receptoras irão receber esses óvulos. irão custear aquele tratamento que a doadora fez. Então, para doadoras ou para mulheres que desejam vitrificar, ou seja, preservar sua fertilidade, que tem menos de 33 anos, existe a possibilidade de que elas doem esses óvulos e que uma receptora, diríamos, e a receptora vai usar esses óvulos, sempre sabendo que a doadora está doando óvulos e que a genética dela vai junto com esses óvulos. Isto nos Estados Unidos é super frequente, inclusive fora do país, existem mulheres que nem desejam preservar a fertilidade, nem desejam elas guardar óvulos para elas e doar a metade, senão que elas doam 100% e recebem dinheiro por isto. No Brasil isto não é possível, você pode doar sim, mas receberá uma pequena ajuda de custos para o teu tempo, mas você não pode receber dinheiro como venda de óvulos. Não é possível vender ou comprar óvulos no Brasil. A gente sim pode ajudar uma pessoa, ajudar a outra, coordenar tudo isto, mas não é uma, olha, um óvulo custa tanto. Isto não é possível, não podemos vender gametos. Também existe uma outra coisa que se chama banco de óvulos. Doutor, não temos a doadora aqui, etc. Mas o que aconteceu? Às vezes, algumas mulheres, elas podem decidir doar óvulos por altruísmo ou porque elas têm, doutor, Júlio, eu fiz uma FIVI com o senhor, eu tenho 30 óvulos, eu não quero fertilizar todos, será que eu não posso doar a metade e utilizar 15 e deixar 15 doados? Ok, nós deixamos eles doados e depois uma outra pessoa pode aproveitar esses óvulos. Também existem os bancos internacionais. Os bancos de óvulos internacionais, são bancos de óvulos que já sim são de mulheres europeias, por exemplo, ou são bancos de óvulos americanos, onde é possível sim custear o tratamento dessa mulher. As empresas custeiam o tratamento dessas mulheres, pagam para elas, elas recebem um FII, ou seja, uma taxa para doar esses óvulos, pelo tempo, pelo esforço, por ser submetidas a uma estimulação, e elas recebem esse dinheiro e doam esses óvulos. E aí a gente tem esses óvulos congelados, sejam americanos, sejam austríacos, sejam europeus da Espanha, por exemplo, onde é um lugar, o centro hoje no mundo de maior óvodoação é a Espanha, porque as leis deles permitem fazer esse tipo de transação, de você doar, e a doadora receber dinheiro por isso. Então é muito importante que vocês entendam que existem bancos de óvulos, sim, a grande maioria são internacionais, que também existem outro tipo de banco de óvulos muito interessantes, que são óvulos de mulheres brasileiras. O que é um banco de óvulos? Um banco de óvulos quer dizer que uma empresa ou um centro de fertilidade juntou óvulos de mulheres e esses óvulos estão congelados. Quando a gente congela, doutor, mas é melhor ter óvulos a fresco ou congelado? São perguntas para depois, mas na verdade, os óvulos de mulheres novas podem ser congelados com uma sobrevida de mais de 80% dentro do esperado. Então são mulheres que doam seus óvulos, indiferente, pode ser nacional ou internacional, mais frequentemente são óvulos de mulheres internacionais, por quê? Porque fora do país é mais fácil e fora do país você pode pagar por esses óvulos. Que outra opção vem? Vem o banco de óvulos que é feito de algumas mulheres que, por exemplo, pacientes minhas que dizem doutor Júlio, será que eu posso doar uma parte de meus óvulos e alguém ajudar no meu tratamento? Também existe isto. Então hoje, existem inúmeras maneiras de você ajudar uma mulher que está fazendo um tratamento de fertilização in vitro, você pode custear parte do tratamento dela e ela compartilha com vocês os óvulos, esses óvulos ficam congelados num banco que depois você pode utilizar. Depois temos o banco de óvulos que são internacionais, que são aqueles que sim, você vai pagar por aquele óvulo e aquela mulher recebeu por aquele óvulo. Esses bancos de óvulos, em geral, têm os controles bem mais detalhados do que a mulher que doa compartilhando aqui no Brasil. Sim, claro que você vai ter um custo muito superior quando você vai num banco de óvulos internacional. Por quê? Porque em geral, essas mulheres recebem euros, existem testes de HIV, de sorologias, testes genéticos, que têm um custo muito alto, sobretudo por quê? Porque tudo feito fora do país, então o custo é maior do que bancos de óvulos nacionais. Porque os testes são mais baratos quando você está aqui no Brasil do que quando são fora. Doutor, mas então qual é o benefício? O benefício é, existe uma quantidade imensa de mulheres doando fora do país e uma quantidade mínima doando no país. Então essa quantidade mínima nos dá uma variabilidade menor do que mulheres que são de fora do país. E quando são fora do país, você tem perfis fenotípicos, ou seja, de características. Doutor, eu sou italiana. Doutor, meus avós são chineses. Doutor, eu tenho características orientais, eu sou loira e tenho olho azul. É muito mais fácil conseguir doadoras internacionais com características similares, mais diferentes do que as brasileiras, nesses casos. Mas se você tem características brasileiras, provavelmente o Banco de Óvulos Nacionais também possa te ajudar, que são programas de ajuda de preservação da fertilidade. E aqui o Banco de Óvulos Nacional, que existe também, hoje eu não falarei de nomes, mas temos parceria com o Banco de Óvulos Nacional, temos parcerias com laboratórios que fazem a preservação da fertilidade, temos parceria com bancos de óvulos internacionais e mais do que um, então temos todas essas possibilidades para ajudar as mulheres.